Olá, bem-vindos a mais uma edição do Aproximação, o boletim informativo do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro. No dia 28 de fevereiro, ocorreu a aula inaugural da Especialização em Gestão Integrada, Trânsito e Mobilidade Urbana, nova parceria da Unicentro com o DETRAN e a UVPR, a Universidade Virtual do Paraná. O curso é destinado exclusivamente a funcionários do DETRAN de várias regiões do Estado, com o objetivo de proporcionar formação em nível de pós-graduação com qualidade. O evento foi realizado na sede do DETRAN em Curitiba, contando com pronunciamentos de autoridades e palestra proferida pelo coordenador do curso, o professor doutor Maurício Camargo. A aula com o tema Mobilidade Urbana e Qualidade de Vida no Século XXI foi acompanhada presencialmente e também em transmissão online para os alunos matriculados. A Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a ABRUEM, a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, realizará entre 3 e 5 de julho de 2019 o segundo Simpósio Internacional de Inovação e Educação Superior, em Florianópolis. O evento terá como tema central o conceito de convergências, englobando ensino, pesquisa e extensão para uma formação inclusiva. A coordenação do NEA de Unicentro integra tanto a comissão organizadora quanto a comissão científica do evento, tendo em vista que a professora Maria Aparecida Christy Kinnipel também faz parte da Câmara DAD da ABRUEM. São esperados mais de 800 estudantes, professores, profissionais e especialistas de várias regiões do país e do exterior. As inscrições para o CIES 2019 podem ser feitas pelo site oficial do evento. A organização também já está aceitando submissão de artigos científicos. O setor de Vídeos e Comunicação do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro está organizando o primeiro EPA, Encontro Paranaense de Produção Audiovisual para EAD, em conjunto com o primeiro Encontro do Mercosul de Produção Audiovisual para EAD. O evento está previsto para o dia 26 de abril em Foz do Iguaçu, a partir de uma parceria com o Campus da Unioeste. O público-alvo é composto pelas equipes de produção audiovisual dos Núcleos de Educação à Distância das Instituições de Ensino Superior do Paraná, do Paraguai e da Argentina. O convite se estende também a profissionais vinculados a faculdades privadas. O objetivo é compartilhar experiências, expor produtos e aperfeiçoar o trabalho dos envolvidos na área. Informações pelo e-mail uab.videos.gmail.com Para ficar por dentro de outras novidades do NEAD, acesse o nosso site. Até a próxima edição!